Bom dia, primeiro uma honra novamente estar apresentando aqui na Python Brasil. Apresentei uma palestra semelhante, assim, ano passado e serviram um lanche, tinham oito pessoas só, mas eram oito pessoas que eram muito interessadas em C, então, acho que aqui eu fiz essa palestra para quem curte C, para quem quer aprender mais sobre o interpretador e a API, eu foquei, é muita coisa, óbvio que o interpretador todo do Cepaito é feito em C, então são muitas funções, são muitas coisas, eu dei um foco um pouco maior para quem vai escrever extensões em C, então vou me apresentar aqui rapidinho, meu nome é Felipe Cruz, algumas pessoas aqui já me conhecem, eu trabalho em rede, quem quiser depois conversar sobre o que é trabalhar em rede, é uma coisa que está bem forte lá no Rio, então logica.com é a minha instância de venda, meu ponto de venda em rede, logica.net é uma comunidade, tem uns vídeos, eu quero colocar um fórum, tem algumas outras coisas, mas também é bem focada em desenvolvimento open source, livre, né? Quase, mas praticamente 100% hoje do meu trabalho, eu vivo integralmente de Python, é livre, então é possível isso, eu sou um cara muito assim, isso é muito importante para mim, então eu busquei isso na minha carreira, é que eu não quero fazer software fechado e comercial e não compartilhar o que eu faço, para mim é exatamente o contrário, eu quero compartilhar tudo o que eu faço, e aí quem quiser me achar aí na internet, entrar em contato e tal, meu GitHub é o barra Felipe Cruz e o Twitter é barra Felipe J Cruz, porque já existia já o Filipe Cruz, então botei J, porque meu nome na verdade é Felipe João. Então, isso aqui é a agenda, a motivação, que é bem rápido, linhas gerais, que é a maior parte, tratamento de erros, e eu vou falar um pouquinho do Guil, como é que você manipula ele em C, e no final eu vou falar de alternativas, mas a minha palestra, ela é os slides são texto e código, texto e código, e no final eu não tenho código, até porque ano passado eu falei das alternativas de você integrar Python com C, e que não necessariamente eram através da C API, então esse ano eu foquei na C API, então no final eu vou falar bem rapidamente um pouquinho, e se alguém quiser também perguntar depois, etc e tal, ou aqui no final, se der tempo, show de bola. Então vamos lá, qual é a motivação? Bom, na verdade a maior motivação para mim é você integrar com código em C já existente, então tem muita C, na verdade é uma linguagem bem antiga, muita coisa está implementada em C, muita coisa de computação científica de mais baixo nível, sei lá, o projeto 0MQ também, a base toda dele é de C++, que você também consegue integrar, mas apesar do foco aqui ser puro, uma outra motivação seria desempenho, eu não sei se é tão, a gente já tem o PyPy, Python é lento, mas para mim assim, a primeira motivação é a integração com código que já existe, que você já confia, que já tem base de usuários, se você tiver um gargalo, de repente vale a pena você fazer a mesma coisa que você fez em Python em C, muitas coisas da biblioteca padrão são implementadas em C, então isso também é um argumento, e para mim o terceiro também, que é uma coisa mais pessoal, que eu acredito também possa ser compartilhado por outras pessoas, que é você aprender como funciona o interpretador. Então, na verdade, tudo que você faz em Python, no final das contas, está rodando lá num loop em C, que avalia lá o bytecode, que já foi compilado, etc. Então, na verdade, o C Python é um programa em C. Então, enfim, para quem está aqui, acho que já tem algum interesse nisso. Então, é uma forma também de você entender melhor. Eu estava discutindo ontem com algumas pessoas, você saber qual é a forma mais rápida de concatenar strings, é legal, mas quando você sabe como funciona em C, é que você sabe por que aquela forma é melhor e a outra não é melhor. Então, isso é importante também. Linhas gerais. Então, para quem não sabe, tem uma PEP 7, que é anterior a 8, que é como guia de estilos de código em C. E, assim, o pessoal que desenvolve APIs em C, respeita muito, assim como o pessoal que programa em Python mesmo respeita a PEP 8. Vale a pena dar uma olhada para quem já pensou em escrever ou para quem tem curiosidade. E aí, uma descrição do que eu vou falar. Então, criar uma função em C, é declarar membros, declarar o modo, porque, na verdade, tudo isso é um pouquinho trabalhoso, assim, C é uma linguagem que as coisas... Você tem que codificar um pouquinho a mais, porque ela não é uma linguagem de tão alto nível quanto o Python. Então, as coisas dão um pouco mais de trabalho. Eu vou falar um pouquinho também de declarar tipos customizados. Desculpa, não vou falar, porque é opcional e, na verdade, não é muito comum você precisar declarar um tipo customizado em C. E tem opções para você fazer isso de uma forma melhor. Como é que você faz verificação de tipos? Então, assim, normalmente em Python a gente considera que usar o Wins Instance, né? Em último caso, você vai usar o Wins Instance, porque, de certa forma, você está forçando ali, né? Como se quase você estivesse colocando um tipo obrigatório e que você perde o duct typing, né? Mas, em C, você vai ter que fazer isso. Em alguns momentos, não tem jeito. Recebendo e montando objetos, que é, na verdade, uma das partes mais principais e das mais importantes, porque quando você recebe, você recebe um ponteiro para um objeto em C e aquilo ali, na verdade, é um objeto em Python. Então, você tem que saber manipular aquele objeto em Python em C, tanto parciar argumentos que foram passados, tanto quanto montar objetos em Python para retornar. E vou falar um pouquinho do half counting, que é, para quem não sabe, Python tem o esquema de half counting, ele é, entre aspas, manual. Você tem que manualmente incrementar ou decrementar as referências. Isso é uma, eu acho que essa é a pior, a maior barreira de entrada. E, assim, eu já conversei com alguns core developers sobre isso e, uma vez, um core developer me falou uma coisa que eu guardei para sempre, que eu vou compartilhar com vocês, que é, para a gente ficar mais feliz, que ele falou assim, nem todo mundo sabe com 100% de precisão como fazer o half counting manual. Então, o próprio build bot do Python, se ele achar alguma coisa errada, ele vai acusar. Então, na verdade, você tem que entender, mas não tem problema se você um dia criar uma extensão e você usar um ink half ou deck half errado. Não tem problema, todo mundo vai fazer isso um dia, ninguém consegue aprender de primeira, até core developers mesmo têm dúvidas e discussões sobre isso. Vou falar um pouquinho disso no final. Então, vou começar agora um monte de código aí que eu vou mostrar. Então, todas as funções em C, elas têm a mesma assinatura. Então, se é uma função, o que importa para a gente é aquele segundo parâmetro ali, que é o args. Do args ali, são todos os argumentos. Se o cara passar mil argumentos, os mil argumentos vão vir ali em asterisco args. Se for um método, o método é de uma classe, então o self vai ser a instância. Então, se você está declarando um módulo com funções, na verdade, você sempre vai ignorar o self, mas ele tem que estar na assinatura, você não pode pular ele. Então, essa é uma assinatura padrão. O static aqui é porque, na verdade, essa função só é visível dentro desse módulo da sua extensão. Ela quebra a linha ali, o static by object, justamente porque a pep set pede isso. E aí, aqui dentro, eu vou explicar mais ou menos como é que você vai pegar aquele args ali e vai fazer o que você faria em Python, só que em C. Então, vamos lá. Como eu disse, as coisas em C não são tão simples. A primeira coisa é... Aqui eu tenho um array que são todos os métodos... Desculpa. Não, é isso mesmo. Isso aqui é um array com a definição de todos os métodos do meu módulo. Então, por exemplo, se eu tenho um módulo e eu vou exportar uma função, eu vou ter apenas um elemento aqui e isso aqui é um sentinel só para ele, quando ele fizer o loop, ele saber que está no final. Então, por exemplo, ali é o nome da função. Aqui é o nome da função implementada em C. O primeiro é o nome da função em Python. Aqui é o nome da função em C. Esse MathNoArgs significa que eu estou declarando uma função que não recebe argumento. Então, você tem outras variantes, que é o MathVarArgs, que é quando você tem múltiplos argumentos, e o MathKeywordArgs, que é quando você tem argumentos nomeados, que é alguma coisa igual a outra. Então, em C, você realmente, para cada método, você vai ter que ter... Eu coloquei em quatro linhas para não extrapolar o limite, mas para cada método que você for exportar no seu módulo, você vai ter que ter uma entrada daquele array ali, com o nome em Python, o nome da função que você já implementou, você vai descrever qual é o método, qual é a forma que você passa parâmetros ali, argumentos para aquela função e um textinho ali descrevendo o que a sua função é. Aqui é a mesma coisa. Para você declarar um módulo, agora antes eu falei da declaração das funções ou métodos que estão no módulo, agora eu tenho que declarar o módulo em si. Então, eu importei o cara que eu criei antes, que é o MyModMethods. Eu dou o nome. Enfim, tem algumas coisas aqui que são mágicas e como é muita coisa, não dá para explicar tudo. Então, de certa forma, no final eu vou dar um endereço do GitHub, que eu criei um projeto que é o CPython Playground, que é justamente para você brincar com essas opções, para você clonar, modificar, entender e você aprendendo, porque na verdade é um processo bem penoso e que requer prática. Então, não tem como vocês saírem daqui já programando alguma coisa em si. A ideia da palestra é justamente tirar um pouquinho da inércia e introduzir algumas coisas. Então, ali é a definição do módulo, está vendo que é um struct pyModuleDef, onde eu referencio as funções que eu já declarei e tem mais uma coisa. Todo módulo que você vai criar em C para ser visível em Python, ele tem que ter uma função inicializadora. Nessa função você pode fazer diversas coisas. Você pode adicionar objetos no módulo. Então, por exemplo, se você definiu uma exception específica, você vai fazer isso aqui. Eu simplifiquei para quê? Para ficar claro que as structs que eu criei antes, essa aqui, o nome está errado, desculpa, mas essa função pyModuleCreate, ela vai receber aquela definição de módulo e aí quando você der o import, meu módulo em C, ele vai executar essa linha e vai executar o teu módulo importado, construído com todas aquelas definições que você deu. Então, como vocês podem ver, realmente é bem mais difícil do que fazer em Python. Então, o ideal das extensões em C é você fazer em C só o que é realmente necessário e você faz uma camadinha em Python para te poupar tempo que usa essas funções em C. Depois eu posso mostrar um exemplo sobre isso. Bom, funções e módulos. Então, como o foco aqui é para quem vai escrever extensões, a primeira coisa que você faz com aquela assinatura que eu mostrei aqui é que eu tenho que, de alguma forma, fazer um parsing desse objeto args para eu trabalhar. Então, o cara me mandou um inteiro e um dicionário. Como é que eu recupero esse inteiro e um dicionário aqui em C para poder trabalhar com eles? Então, é o que eu vou explicar agora. A forma de fazer isso é uma forma bem padronizada, essa função pyArg, parseTuple. Então, ela é a função que é capaz de pegar o args e, dado, tem um erro aqui, vou até falar qual é, e me retornar as instâncias dos objetos ali do tipo pyObject. Então, por exemplo, esse O aqui, na verdade, deveria ter um I depois do O. O que é o O? O O significa que o primeiro objeto que você passou, ele vai vir parar aqui no pyObject dict. Ou seja, estou simulando o que eu passei, um dicionário vazio e o inteiro. E aí eu teria um I aqui para dizer que... Então, isso aqui é um pattern. Não sei se está claro. E aí você tem pattern para float, para todos os tipos de Python. Você vai botar uma letrinha atrás da outra e, para cada letra, você vai ter um endereço de um ponteiro aqui, que aí, depois que ele faz o parsing, o pyObject dict é a instância desse dicionário aqui em C. Então, eu vou poder manipular ele em C. A mesma coisa ali para o I. Então, você pode ter inúmeros argumentos ali, não tem limite, pode ter quantos você quiser. E ali, essa formatação aqui, ela tem uma para cada tipo. Então, você pode passar S seria string, o I é inteiro, o O é um objeto e por aí vai. O que é... Alô? Então, na verdade, praticamente toda função em C começa com esse pyArg parstuple. Por quê? Porque você está passando parâmetros e você quer trabalhar com aqueles parâmetros ali. Se ela der algum erro, você já retorna NULL e o interpretador é bem esperto com isso aqui. Então, você não precisa chamar mais função nenhuma. Basta você retornar NULL, que ele vai saber que houve um erro nesse parsing aqui dentro da sua função em C. Na documentação, você consegue aqui. Eu fiz O, Object S, O, Conchar, Asterisco. Então, lá tem todos os tipos possíveis que você pode parciar. Se for uma classe SU customizada, provavelmente você vai ter que usar o OK, porque é um objeto para o Python. Eu vou falar também como é que você pode verificar se é do tipo que você espera ou não. Como montar objetos em Python parte 1. Então, também tem uma outra função utilitária que é muito comum, que é a py__buildvalue. E ela tem um princípio parecido com a da anterior, que eu tenho aqui o pattern, ou seja, ali o S. Então, eu estou construindo um string em Python a partir daquela string em C. E o S significa para ele pegar aquele conteúdo e parciar para a string. Na linha de baixo, é a mesma coisa, só que é para ints. O I representa o int. E ali eu passo o inteiro em C. Eu digo que o pattern é um I de int. E o py__buildvalue vai me retornar um py__object, que é um int. Só que é um int do Python, não é mais um int do C. Eles são completamente diferentes. E aí o py__buildvalue é extremamente comum. Você constrói tuplas, dicionários, unicodes, floats, todos os tipos básicos de built-ins, você também constrói com a sua função. Também tem essa, que eu coloquei aqui, py__x__new. Os tipos padrões do Python, todos eles têm um construtor na API. Então, por exemplo, py__dict-new. Então, quando você faz D igual a abre e fecha aqui, você, na verdade, o que ele está fazendo lá, o que o C.Python vai fazer é um py__dict-new. Quando você faz um L igual abre e fecha ali lista, o que o C.Python vai fazer por baixo também é um py__list-new. Então, tem o py__tuple-new. Então, tem o py__xxxx-new para vários... Então, isso facilita você entender esse mecanismo, porque você diz, como é que eu faço para criar uma tupla em Python? Ah, tem um py__tuple-new. Então, essa é uma outra forma também de você montar objetos em Python. Então, por exemplo, com o dict, é quando você faz, por exemplo, dicionário, abre colchete, chave igual a valor. Você vai ter lá o py__dict-set-item. Então, todas essas funções, todos os tipos, listas, dicionários, tuplas, além do dict-new, eles têm todas as funções que você faz em Python, eles têm uma função igual em C, porque tudo que você faz em Python, ele também executa em C. Então, tem uma página específica para cada um deles na documentação também. É relativamente fácil de achar, depois que você navega algumas vezes na documentação, você vai ficando cada vez mais rápido em achar o que você quer. Realmente, nas primeiras vezes, é difícil. Mas nada é fácil na primeira vez. Então, acredito que seja normal você achar uma certa dificuldade no início, em navegar, achar as funções. Eu uso o Google para achar muitas coisas, porque a busca da documentação não é tão boa. Você digita, às vezes, o nome de uma função que você sabe que existe, ele não retorna. Então, o Google ajuda muito nisso. Então, verificando, como eu falei, do insinstance aqui, em Python, você pode explodir o interpretador. Então, em alguns momentos, você vai ter que verificar se o que foi passado é exatamente o que você quer. Assim como eu falei que tem um pydict-new, também os tipos padronizados têm essa função, pydict-check. Então, se eu passo... Qual a diferença aqui? Porque o object ali é um pyobject asterisco. Eu não faço a mínima ideia do que ele seja. Então, eu preciso de alguma forma, tem que ter alguma forma, de eu saber o que ele é. Então, os tipos built-ins, dicionários, tuplas, listas e alguns outros, todos eles têm uma função py, tipo, underline, check. Ele vai retornar um inteiro. Um, se ele for o que você quer, ou zero, se ele não for. Então, essas funções também seguem o mesmo macete do slide anterior, que elas também estão debaixo ali. Não sei se eu não falei isso, mas, assim, essa parte dos prefixos aqui, quando você pega isso, você avança muito no seu aprendizado, porque você começa a ver que tudo está bem organizado, de fato. As coisas não estão ali jogadas por acaso. São anos e anos de envolvimento. Então, aí você acha o pydict new, na mesma página da documentação, você vai achar o pydict check, você vai achar a função que seta um elemento no dicionário, a função que tira um elemento no dicionário. É a mesma coisa para listas. Também tem pyint check, tem pyfloat check, tem check para esses tipos de built-ins. e, bom, isso aqui é se você que declarou uma classe e você quer saber em C, se o seu objeto é uma instância daquela classe, você tem que fazer uma pequena ginástica, como eu disse, em C as coisas não são tão alto nível quanto o Python. Então, isso aqui é uma forma. MC Python tem uma coisa interessante, que tem várias formas de você fazer algumas coisas. Essa aqui foi a minha forma que eu achei, que é o seguinte, na verdade você importa o seu módulo, depois você pega o dicionário do módulo, e aí você usa pydict, de novo, pydict get item string, e aí eu passo a instância do dicionário do módulo e o nome da classe. O que vai cair aqui em myclass é um cara que eu posso usar em pyobject check instance, que é a mesma coisa que o ins instance, só que é em C. Só que em Python você bota o nome da classe que você quer. Aqui não, você tem que importar o módulo, você tem que pegar o dicionário do módulo, para aí você pegar aquele objeto que é a classe para você passar para o pyobject instance. Eu achei que tinha colocado aqui, deixa eu ver se... Não coloquei. Mas tem uma função que é pyobject underline is instance. E aí você passaria esse cara aqui, que é o myclass. Então, não tem muito como fugir disso, e essa é uma das formas que você tem de fazer, e é muito importante você saber fazer isso, porque se você está fazendo uma extensão que tem tipos... Desculpa, ponteiro, está errado. Todos são ponteiros. Na verdade, tudo é ponteiro. Tudo é alocado dinamicamente. Dos objetos Python. Você pode ter um int lá na stack, não tem problema. Mas, beleza, valeu. Está errado mesmo. Essa é uma forma de tratamento de erro. Então, na verdade, tem mais de dez funções para você dizer que houve um erro. Essa aqui é uma das mais comuns. Se você fizer uma busca lá no CPython, você vai ver que essa é uma das mais comuns. Então, é o pyair underline. Aí o setstring é porque eu quero criar uma exceção de attribute error com aquela mensagem ali. Igual quando você instancia uma exception com uma mensagem. Aqui eu estou fazendo exatamente isso. É chato, mas você vai ter que saber qual é o nome da exceção que você vai jogar. E se for um tipo seu também, você vai ter que fazer isso. Então, no caso ali é o py exception underline attribute error. Então, isso aqui é a mesma coisa que... Quando você dá um set, um rset string, e depois retorna null, é exatamente a mesma coisa do que você dá um raise attribute error passando aquela mensagem ali no construtor. Então, isso é uma forma, não é a única forma. Tem funções que já fazem wrapping do... Alguém que desenvolve em C? Então, tem funções que já fazem wrapping do error number também para você, para você não ter que pegar manualmente o error number. E tem algumas facilidades que são mais para quem já programa em C, que eu não vou pular os detalhes agora. Mas essa é a forma mais comum. E se você está trabalhando com system calls, a chamada que faz o wrapping do error number também é muito comum. Mas, só sobre a biblioteca, sei lá, tipo o baralho que o Luciano estava falando antes, normalmente o que você vai usar é essa função mesmo. O set string, você vai jogar uma exception já padrão da stdlib, e você pode passar uma mensagem, retorna null, e o próprio interpretador pega a última... o último erro que você setou e joga para cima, porque em C a gente não tem um raise. Então, você tem que... Aqui, na verdade, é uma forma de você... fazer em C o que você faria em Python com um raise attribute error. Half counting. Bom, eu botei só aqui as chamadas na função, porque, na verdade, eu vou tentar explicar... Python tem um garbage collector, todo mundo deve saber isso, mas quando você implementa uma extensão em C, você é o responsável por incrementar e decrementar o half counting do seu objeto. Para que é isso? Basicamente, um objeto, quando ele tem um half counting igual a zero, o garbage collector pode vir, tirar ele, desalocar, e já era. Então, sempre quando, por exemplo, você usa um pi build value, é recomendado que na próxima linha você já dê um ink half. Porque se você, por exemplo, cria um objeto com pi build value e dá um slip, e você não dá o ink half, ele vai continuar com zero. Então, o garbage collector vai poder tirar ele antes da sua função em se retornar. Então, isso é uma coisa que é complicada, porque, assim, determinadas funções, quando você, por exemplo, função de tupla, quando você pede um elemento da tupla, ele automaticamente, dependendo da função aí que está, por função, ele pode decrementar o half counting para você. Então, se você usa uma função, você tem que incrementar o half counting. Se você usa uma outra função, você não tem que usar. Por isso que eu falei que é extremamente complicado, não tem como explicar numa palestra, não tem como explicar, acho que nem num curso, é uma coisa que você vai ter que ter o seu segmentation foes aí várias vezes, até que você comece a entender que é uma coisa que é delicada. Infelizmente, em Python, quando você está usando a CPI, não tem como você se livrar do mecanismo manual de half counting. Então, para que serve aqui o ink-half, o x-ink-half e o x-deck-half? Tem o deck-half também que eu não botei. Eu vou falar do x e do x-ink, do x-deck, porque o que está escrito na documentação é o seguinte, se você não tem certeza que o seu objeto possa ser nul ou não, caramba, você usa basicamente a função com x antes. Então, se você quer incrementar o contador de referências do objeto e você não consegue deterministicamente dizer se o bj é nul ou não, usa ink-half, porque se você der ink-half no nul, vai dar segmentation foes, a mesma coisa para o deck-half. Então, a lógica aqui é o seguinte, sempre que você cria um objeto, você incrementa o contador de referência dele justamente para quando o garbage collector passar nele, ele vai falar, não, esse cara aqui, alguém está referenciando para ele, então eu não posso coletar ele. Se um outro módulo, se uma outra função, por exemplo, você pega aquele objeto que você criou e joga dentro de um atributo de uma instância de um objeto, se for em C, você vai ter que incrementar de novo. Por quê? Porque quando aquele cara soltar a referência, ele vai dar deck-half, aí vai voltar de 2 para 1, e aí ele continua não sendo elegível para a coleta. E aí, se ninguém mais apontar, se de repente o cara passa esse objeto para uma função sua, e você, sei lá, faz o que você tem que fazer e fala, pô, agora eu já posso jogar esse objeto fora, você dá um deck-half, e aí o garbage collector, lá no momento mais adequado, ele vai buscar todo mundo que está com a referência zero, e aí ele vai limpar da memória. Então, isso é muito comum em listas, esses loops criando variáveis, e ah, mas está consumindo muita memória, não sei o quê, mas é justamente porque não é determinístico, não é a hora que o garbage collector vai funcionar. Então, pode ser que ele demore um pouquinho para ir vindo e dando free nos objetos ali que foram alocados. Então, isso aqui, se alguém quiser trocar uma ideia sobre isso aqui depois, eu também não afirmo que eu sei 100%, vou usar a mesma resposta lá do core committer. faz a extensão, vê se dá certo, e aí vai debugando, vai refinando, e você vai aprendendo em mais detalhes como é que isso funciona. Caramba. A última coisa que eu queria falar, o Francisco Souza falou ontem de duas macros, que na verdade são ao contrário dessa aqui. Então, aquela função ali do meio, a sync, callback, I.O., é uma função de um projeto meu, e por que eu precisei fazer isso? Basicamente, um thread qualquer do sistema, ele quer chamar uma função do interpretador num momento que ele quiser. Então, eu não posso fazer isso se eu não tenho o Global Interpreter Lock. Não posso, porque eu vou colocar o interpretador num estado inconsistente. Então, essas duas funções, são as funções onde aquela função do meio ali, ela é executada com o Global Interpreter Lock preso. Nenhum outro thread pode pegar ele nesse momento. Então, eu preciso dessa exclusividade para executar a minha função. Em alguns outros casos, por exemplo, como foi apresentado ontem, exatamente ao contrário. Eu vou fazer uma função de I.O., fazendo uma chamada do sistema, e essa função vai demorar, sei lá, 10 segundos. Então, nesse caso, é o contrário. É o contrário do que está sendo feito aqui. Eu quero falar, olha só, eu vou fazer alguma coisa que vai demorar, e eu não quero, eu não tenho a necessidade específica de estar com o interpretador, com o lock do interpretador. Então, você usa o PIE e a low threads, que aí o outro thread vai poder fazer exatamente o que esse cara aqui está fazendo. Então, na verdade, são duas coisas. Uma é quando eu preciso executar uma função em si com o lock do interpretador, porque nesse caso aqui ele vai fazer um callback no interpretador arbitrariamente, e aí depois eu solto o interpretador, e aí eu libero para qualquer thread poder pegar o lock do interpretador. Então, basicamente é isso, são essas duas coisas, é quando eu obriga, pô, diminuiu o tempo cada vez mais rápido. quando eu preciso executar uma função com o lock, e quando eu estou dizendo para o interpretador, olha só, eu vou fazer alguma coisa que vai demorar, que não tem nada a ver com o interpretador, e você pode permitir aí qualquer pessoa pegar o lock, e depois você diz, não, agora eu já fiz o que tinha que fazer, e eu preciso agora do lock do interpretador, e vou seguir em frente. Bom, como eu falei, vou comentar rapidamente, se você quer integrar código em C, você não quer aprender sobre o interpretador, você só tem que, quer fazer alguma coisa um pouco mais rápido, você tem duas alternativas, na verdade tem três, mas eu considero hoje, alguém já fez um projeto com C-types? Eu considero o C-types, sem querer ser um pouco radical, uma alternativa ultrapassada hoje, o C-F-F-I, ele faz mais ou menos a mesma coisa que o C-types, mas ele, a API dele é melhor, e a implementação também é melhor, e o C-T-O, alguém já desenvolveu com o C-T-O? O C-T-O, o C-T-O, na verdade, não sei se alguém sabe, ele é uma mistura de C com Python, então você pode colocar, em vez de def função, você pode colocar cdef função, e aí o C-T-O vai tentar, dentro do possível, compilar aquela função em Python, para C. É óbvio que tem diversas constraints, são muitas constraints, são tantas constraints, que eu também não sei se vale a pena, eu particularmente prefiro o C-F-F-I, ou a extensão em C mesmo, como eu apresentei, até porque o C-F-F-I é compatível com o PyPy, e o C-T-O, ele diz, mas ele na verdade não é, e o pessoal do PyPy também diz que não se importa muito se ele seja compatível ou não, então, tem gente, o Pais e MQ é implementado em Cyton, o que eu não acho tão bom, mas ele tem um back-end em C-F-F-I que faz ele ser compatível com o PyPy, então essas são as outras alternativas para quem quer integrar com código em C já existente. Então, é isso aí, pessoal. Eu tentei, assim, o objetivo da palestra realmente era tirar da inércia, era introduzir algumas funções, PyBuildValue, PyArg, ParseTuple, eu tenho esse projeto, que não deu para colocar ali, senão também extrapolar o limite, que está no GitHub Logica C-Python Playground. Então, lá eu coloquei, lá já tem um setup.py que build a extensão em C, porque você tem que ter uma forma de compilar ela para ela virar um módulo Python, e o setup tools e o distribute fazem isso para a gente, você só declara lá o setup.py. Tem várias dessas funções que eu falei aqui, tem exemplos, eu implementei o iterador de dicionários também, manualmente. Então, ali o legal é que você clona e você já consegue, agora eu quero ver como é que faz para pegar o último elemento de uma tupla. Aí você modifica lá o exemplo e aí é uma forma de você aprender já com o esqueleto pronto de um projeto que é um projeto para brincar. Ele não implementa nada, ele faz coisas dummy, digamos assim. Mas é uma forma que você tem de rapidamente já ter um código pronto para você testar aquelas funções que eu acabei de ensinar. Bom, meu Twitter, Felipe J. Cruz, e agora são as perguntas. Então, obrigado. Então, uma forma de chamar especificamente, de remover especificamente o objeto alocado sem necessidade, decretar isso para aguardar um o objeto alocado. Bom, na verdade, tem, mas se o seu objeto for Python, o que seria a forma correta de fazer isso é através do mecanismo de contador de referências, porque toda a STDlib faz isso. Você tem o PyMainAlloc, o PyMainFree, mas normalmente essas funções são usadas quando você quer fazer alocações que não são para objetos Python. Então, eu quero alocar um array, um buffer em C para fazer IO e depois eu quero transformar aquele buffer no Mestring em Python. Aí você usa esse mecanismo manual de alocação e free. mas normalmente se é um objeto Python, você entrega para o Garb de colega, senão você perde. E aí você cria para você mais um... Não é um problema, porque você também tem que continuar usando o PyInk Ref e o PyDeck Ref, mas você está fazendo alguma coisa que não é o que a STDlib faz na sua implementação. Então, eu não recomendaria, mas assim, o legal dessa parte de mais baixo nível é porque você pode chegar ali fora, fazer o clone, testar e falar pô, funciona e é melhor. E aí eu não posso dizer para você que não funciona aqui, entendeu? Mas o padrão é esse, é incomum você ver alguém trabalhando com objetos Python sem usar o mecanismo de contador de referências. Mais alguém? O problema de esquecer de fazer o Deck Ref é que a gente vai ter acabado isso. Vazamento de memória. Isso. Então, você pode, na verdade, os Build Bots fazem isso. Bom, você pode fazer isso, só que no final das contas ele vai dizer onde está vazando e você vai ter que usar o Deck Ref. Mas pode, sim. Que é o que os Build Bots fazem. Porque é isso que é importante, que assim, se você não dá o Deck Ref, se você dá o Ink Ref e não dá o Deck Ref, aquele objeto nunca vai ser desalocado. Então, se você faz um For e o teu For dá os Ink Ref e não dá os Deck Ref e você vai vazar a memória para sempre e você nunca, a não ser que você mate o interpretador, vai ter aquele espaço de volta. É delicado, é um negócio que é chato mesmo. Também não vou dizer que eu sei tudo, não, porque como o cara também disse que não sabe, então também vou repetir isso aqui para vocês. Mas é chato e é uma coisa que você aprende no dia a dia, entendeu? Porque quando você erra dá segmentation full, então o seu programa vai estar rodando, pum, voou, e aí? Isso. Mas se você der, por exemplo, um Deck Ref sem ser o XDeck Ref em um objeto que pode ser nulo, ele também pode dar a segfow também. Não, então, o Build Bot, desculpa, alguém sabe o que é o Build Bot? O Build Bot é, na verdade, é uma infraestrutura do CPython, são, sei lá, diversas máquinas com vários sistemas operacionais, cada uma delas roda um Build e esses Builds têm esses relatórios. Então, por exemplo, quando um Core Committer faz um commit, bum, tem 300 Builds em Linux, Windows, OSX e esses sistemas esotéricos, Open Indianas e HPUX, enfim, tem para tudo isso. Então, esses Builds já estão todos maceteados para esse report completo. Isso, então, se você um dia for o Core Committer e você esqueceu o Ink Ref, provavelmente vai postar lá no canal da Python Dev alguma coisa que ele posta quando quebra, diz quem foi, qual commit. Mas, assim, na verdade, o legal é que a comunidade de desenvolvedores não é uma... Errar, gente, olha, é uma coisa que é comum, sabe? Ninguém vai julgar, não, aquele cara ali comitou e o commit dele vaza a memória, assim, quem nunca comitou alguma coisa que vaza a memória, né? Então, é por aí, assim. Nenhuma? Só um comentário, ainda bem que é referência, não poderia ser. Gerenciamento, verdade. Então, então, por exemplo, Lua é melhor nisso do que Python, porque não tem incremento e decremento manual na API. Então, é mais inteligente nisso. Mas, bom, já tentaram, já tentaram tirar e o trabalho é, assim, é muito trabalho, não é trivial. Então, bom, a não ser que algum maluco aí algum dia fale, eu vou tirar isso e o cara realmente seja muito bom e consiga, é possível, não é impossível. Mas, aí, quem tem tanto tempo para fazer isso? Se eu fosse rico, de repente eu faria, mas, então, tem que fazer outras coisas, não posso só fazer isso. Mas, sim, é uma coisa que é enfadonha, algumas linguagens são, entre aspas, tem isso melhor do que Python. Mas, isso é meio que um legado também, Python, as primeiras versões lá, em 1990, as coisas hoje são diferentes e tal, mas eu acredito que vai chegar em algum momento, igual quando eu vi um cara do leste europeu lá, o maluco fez o primeiro, primeira versão do Django para Python 3, o cara fez sozinho, ele rodou o 2.2.3 em tudo e corrigiu tudo manualmente, assim, ficou tudo muito impressionado, e daí que aí o pessoal resolveu fazer o port do Django para o Python 3, então, pode ser que um dia apareça um chinês aí e, porra, o cara tira e funciona, e vai todo mundo e fala, pô, caramba, tirou, né, caramba, vai ficar muito melhor agora, vai ser mais fácil, sempre, mas é engraçado que eles não estão muito na comunidade Python, na comunidade Lua é muito mais, são menos, é engraçado porque são muitos, se você começar a fuçar lá é um bilhão de pessoas, dali vai sair um cara que vai, muitos caras, e os caras têm fork de Nginx, os caras têm fork de muita coisa, então, acredito que possa um dia um chinês tirar isso aqui, não sei. Daria para fazer, mas eu acho que o pessoal do CPython não ia curtir muito, não, porque, na verdade, aqui tem um acerto, entre aspas, entre aspas, uma rixa entre desenvolvedores C e C++, etc e tal, e aqui, o CPython é C puro. Pode ser, pode ser. Pode ser, mas se for um objeto em Python que você estiver criando com C++, você vai ter que usar o Ink. Pode ser, pode ser. Se você fizer um rapper para isso, show, é verdade, pode ser. Mais alguma? Nenhuma? Valeu, pessoal, obrigado pela presença. Obrigado.